Calango Calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Você é um sabarel, tem a cara de candango Pois não sabe embolar, que virá cantar calango Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Sai pra lá seu nego preto, que o meu verso é bonito Cara de jabuticaba, filho de São Benito Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Mas preta é o seu passado, quem tá falando é caju Você também é preto, igualmente um urubu Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Já dei surra em repentista, faço esclarecimento Mas hoje o meu verso é, pra dar surra em um chumento Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Você vai sair correndo, que é mais de uma légua Eu posso ser o jumento, mas você é uma égua Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Nasce da cantoria, no calango eu sou doutor Seu jeitão é esquisito, é que nem bicho corredor Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Devagar com a matraca, tenha mais capacidade Eu sou corredor do mato e você é da cidade Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai